Ita Vestibular 2003, o futuro passa por aqui. Cursos de engenharia nas áreas de aeronáutica, eletrônica, mecânica aeronáutica, infraestrutura aeronáutica e computação. Faça sua inscrição até 16 de setembro de 2002 e garanta o seu futuro profissional numa das melhores escolas de engenharia do país. Com conceito A em todos os provões do MEC. Ita Vestibular 2003.